Muito bem, de volta com o Jornal em Foque, manhã de notícias desta quarta-feira, dia 19 de outubro, e depois de entrevistarmos o deputado estadual reeleito Caio França, do PSB, nós vamos conversar agora neste bloco com o padre Toninho, da Igreja de São Judas Tadeu, ou melhor dizendo, do Santuário de São Judas Tadeu, há nove dias, do dia de São Judas Tadeu, que acontece no dia 28 de outubro, que é Santo Padroeiro das Causas Impossíveis. Bom dia, padre Toninho, prazer em recebê-lo. Muito obrigado, meu querido. Eu que agradeço a oportunidade de poder estar em contato com o nosso país, e não aproveitar essa oportunidade, principalmente neste dia, que nós estamos iniciando a novena de São Judas Tadeu. Exatamente. E era exatamente isso, até a primeira pergunta que eu queria lhe fazer, padre, é exatamente isso. Começa hoje a novena de São Judas Tadeu até o dia 28, até o dia de São Judas. É isso mesmo, né? Temos aí imagens das missas e tudo mais. Pois não. Nós estamos iniciando hoje, já fizemos uma primeira missa logo de manhã, e agora, às 19h e 20h, é a missa solene. São nove dias de preparação para a festa, até o dia 27, e dia 28, então, nós temos uma vasta programação, quando nós estaremos, então, comemorando a festa de São Judas Tadeu, um dos santos cuja devoção se espalha cada vez mais, principalmente no nosso país, e aqui entre nós, através do nosso santuário de São Judas. Muito bem. E teremos, inclusive, a procissão luminosa, né, Patroninho? Isso. O encerramento vai se dar exatamente com a procissão luminosa no dia 28, se São Pedro permitir. Sim, vai permitir, claro, vai permitir. Em colaboração com São Judas, ele vai permitir, como não? É, eu espero que eles entrem no acordo, né? Pois é, tem que entrar. Patroninho, uma curiosidade. Essa festa de São Judas Tadeu, essa é a primeira do santuário de São Judas? É, é a primeira, né? Dia 16 de outubro de 2021, nós tivemos a elevação da paróquia a santuário São Judas Tadeu. Sim. Domingo, nós tivemos a missa solene, comemorando o primeiro aniversário. Então, este ano, a novena e a festa, é o primeiro aniversário que nós estaremos comemorando, então, o aniversário da paróquia elevada ao santuário de Ocesano de São Judas Tadeu. Portanto, a primeira festa do santuário de Ocesano São Judas Tadeu, em homenagem a São Judas Tadeu, no dia 28 de outubro. E a novena, começando hoje, portanto, todos os fiéis. Começando hoje. Começando hoje a novena, nove dias, até o dia da festa. Não é isso, padre? Até o dia 27. Muito bem. E no dia 28, então, nós temos uma programação aí, conforme você já mostrou aí também, né? Nós podemos divulgar, teremos no dia 28. Pois não. No dia 28, aí está toda a programação de missas. E paralelamente... Pois não. Paralelamente a essa programação religiosa, especificamente, nós teremos aí algumas atividades também, principalmente no dia, com um mini restaurante que vai funcionar. Sim. E a venda de velas, flores, aquilo que envolve também a solenidade de São Judas. Muito bem. E toda a população, não apenas a população do Marapé, mas todos os fiéis e tal, e que são devotos de São Judas Tadeu, estão todos convidados, né, padre? Para que frequentem o nosso santuário, já a partir de hoje, principalmente aqueles que fazem a novena de São Judas, que começa hoje. Isso. Também eu queria salientar que todas as noites, na novena, as celebrações serão transmitidas pelas nossas redes. Olha só, então. Pelo Instagram e pelo Facebook da paródia. Muito bem. Isso é uma forma também de chegar, principalmente, às pessoas que moram longe. Claro, claro. Para os doentes, as pessoas idosas, que não têm possibilidade, pode acompanhar, então, a novena através das redes sociais. Muito bem, ótima. Uma ótima iniciativa, permitindo, assim, que todos os fiéis possam acompanhar. Eu queria chamar agora o colega jornalista Fernando de Maria, que está lá na redação do Boc News. Fernando, estamos aqui com o padre Toninho e o início da novena de São Judas Tadeu, Fernando. Sem dúvidas, Chico. Bom dia, padre Toninho, do setor. Bom dia, Fernando. Hoje, o Santos Tadeu é tudo aí. Padre, você sabe, é, do setor, hoje, o Santos Tadeu. Eu gostaria de saber, padre, o que mudou nesse ano aí, a paróquia para o santuário, efetivamente, prático, o que mudou essa elevação nesse sentido da paróquia para São Judas Tadeu, que, obviamente, está muito animado aí com as mudanças aí, e, obviamente, o impacto que você vai ter nessa comemoração do primeiro aniversário. Então, para você receber a elevação, vamos dizer assim, de uma paróquia para santuário, não muda a paróquia, acrescenta santuário. Deve ser, acima de tudo, um espaço local de devoção, de manifestação da devoção popular do povo. Com isso, a partir do momento em que foi, recebeu-se a elevação do título sobre santuário de São Judas, ela deve ser um espaço, acima de tudo, de acolhida, né, um registro, também, das graças alcançadas pelas pessoas, existe um livro, e nós colocamos a disposição das pessoas para registrarem a graça alcançada por intercessão de São Judas. Principalmente a sessão da acolhida, e também o atendimento diário, diário para aquelas pessoas que procuram confissão, orientação. Tem um padre sempre disponível para atender os devotos e as pessoas que vêm até o santuário, dando uma orientação espiritual, procurando também, assim, uma ajuda. Então, o santuário acaba sendo um centro, não só de devoção, mas de acolhida às pessoas que aqui procuram. As missas têm sido, assim, muito concorridas, e não é somente para o pessoal do bairro. A gente percebe que, por exemplo, nas missas, muita gente vem de fora, de outros bairros, até mesmo de outras cidades da região. Isso dá um relevo todo principal, todo sentido para o santuário diocesano. Muito bem, aí está o santuário, a importância do santuário como um templo de devoção e de acolhimento, como bem disse o padre Toninho. Padre Toninho, olha, nós queria reservar agora um minutinho para o senhor fazer um convite para todos os devotos de São Judas, para todos os fiéis da nossa cidade e da nossa região, para que acompanhem a novena presencialmente, ou mesmo pelas redes sociais, até o dia 27, o dia que haverá a festa de São Judas Tadeu, e depois, no dia 28, no dia consagrado ao padroeiro das causas impossíveis, tenhamos missas solenes, enfim, e todas as festividades. Por favor, Padre Toninho, fique à vontade. Então, eu passo aqui meu convite para que aqueles que puderem venham participar. Se você tem alguma dificuldade à noite, por exemplo, venha na missa, missa às 7 horas da manhã e às 19h30. 7 horas da manhã dá a possibilidade para a pessoa vir à missa e ainda ir para o emprego, para o trabalho. E à noite é a missa solene, todos os dias. Então, fica aí o nosso convite, venha participar conosco, venha rezar. Lembrando que a transmissão pelas redes sociais é especialmente para as pessoas que têm alguma dificuldade e estão participando presencialmente. ou aqueles que moram fora, nós temos tido um retorno até de outro fora do Brasil e vão acompanhar, já pedindo para participar e acompanhar da novembro. Então, fica aí o meu convite, venha rezar conosco, venha agradecer a Deus, venha louvar a Deus através do intercessor São Judas Tadeu, nosso padroeiro, tanto nas causas impossíveis. Muito bem. Muito bem, Padre Toninho, eu queria agradecer muito a sua participação aqui no Jornal Enfoque Manhã de Notícias, informando sobre a novena de São Judas Tadeu, sobre a festa, enfim, a data de 28 de outubro é o dia consagrado a São Judas Tadeu, o patrono das causas impossíveis. E toda a programação às 7 horas da manhã, às 19h30, está com missas no Santuário da Igreja São Judas Tadeu. Estão todos convidados, conforme disse o padre Tadeu. Lembrando, aqui no bairro do Marapé. No bairro do Marapé, claro, o famoso bairro do Marapé. Onde está localizado o Santuário. É isso mesmo. Muito bem, Padre Toninho, muito obrigado ao senhor. Eu que agradeço. Que sorte que corra tudo bem nesses dias que antecedem a comemoração. Muito obrigado pela oportunidade. Não por isso. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado, muito obrigado, Padre Toninho. Fernando e Maria, muito obrigado pela participação, pela presença. Obrigado, Chico, Padre Toninho, também o deputado Caio França, que teve participação dos blocos anteriores. Ótimo dia. Vamos ver se o Pedro conversa juntos. O São Pedro tem andado nervoso. Não, vai conversar assim, vai correr tudo bem. Hoje vai ter reunião a tarde. Ah, é, vão se reunir. São Pedro e São Judas vão se reunir de tarde. Vão acertar os ponteiros aí. Tá certo, Padre Toninho. Muito obrigado, Padre Toninho, que é do Santuário de São Judas Tadeu no Marapé. Muito obrigado também ao deputado Caio França, mais uma vez, ao Fernando e Maria, a toda a equipe técnica, em nome de Felipe, e especialmente aos amigos internautas pela audiência qualificada de sempre. Nós estaremos de volta amanhã em mais uma edição do Jornal em Foca e Manhã de Notícias. Muito obrigado e até lá. O maior e mais completo hospital da região, a Santa Casa de Santos vem evoluindo a cada dia, buscando oferecer o que há de melhor em saúde para a população. Desde 2016, o hospital está sob o comando do provedor Ariovaldo Feliciano, que investiu em tecnologia, inovação e humanização dos serviços, tornando a Irmandade um dos principais hospitais do Estado de São Paulo. Santa Casa de Santos, cada dia mais completa. Você conferiu Jornal em Foca, Manhã de Notícias. Apoio Santa Casa de Santos, cada dia mais completa.